Porque o furto de energia elétrica é crime e apesar disso, gente, aqui em Três Lagoas, em 2023, a Electro identificou 329 irregularidades no município de Três Lagoas, os chamados gatos. Acompanhe a reportagem. Para identificar essas irregularidades, a concessionária responsável pela energia elétrica em Três Lagoas realizou atuações de prevenção e combate ao desvio de energia. Em algumas ocasiões, houve operações realizadas em parceria com a polícia para combater essas fraudes, os chamados gatos. No período de janeiro a dezembro de 2023, a Neo Energia Electro realizou 659 insupensões e identificou 329 irregularidades no município de Três Lagoas, totalizando o montante de 895 mil quilowatts furtados e recuperados pela concessionária de energia elétrica. Os bairros com maior número de fraudes identificadas, de acordo com a concessionária, foram Jardim Valquírias, Jardim Atenas e Interlagos. O total de energia desviada em Três Lagoas em todo o ano passado seria o suficiente para abastecer 5.700 residências pelo período de um mês ou uma cidade como Selvíria pelo período de 16 dias. Os resultados das fraudes detectadas conforme a Electro só foram alcançados principalmente pelo uso de tecnologias de campo, como a instalação de sensores na rede, manutenção de telemedição nos maiores consumidores e pelo uso de inteligência interna para cruzamento de dados. Além de ser perigoso e crime, os desvios de energia prejudicam todos os clientes, como destaca Rafael Luz, representante institucional da Electro. O furto de energia elétrica é crime previsto no Código Penal Brasileiro. Então, quem adere a esse tipo de ligação, ele coloca a sua vida e seus familiares em risco, já que ele pode evoluir para um curto-circuito, um incêndio e mesmo deixar todo um bairro sem energia. Nós monitoramos com sensores, com cruzamento de dados, toda uma inteligência para identificar possíveis focos, casos de furto de energia. Desse modo, só em 2023, nós identificamos 329 casos de furto de energia no município de Três Lagoas e a energia desviada nesses 329 casos seria o suficiente para abastecer 5.700 residências por um mês ou, por exemplo, o município de Selvíria por 16 dias. A gente reforça, como sempre, os canais de denúncia que podem ser feitos pelo 0800 que está presente na conta de energia elétrica.